Olá, eu sou o Newton e hoje vai ser um videozão aí ensinando vocês a finalmente comprar o Ethereum na Ronin sem pagar taxa nenhuma. Nenhuma não, uma taxa bem baratinha, não é aquela taxa de 600 reais, é uma taxa de 10 reais se eu não me engano. Enfim, uma taxa bem suave mesmo, bem mais barata do que as outras e é por isso que o SLP está subindo tanto, ok? Então gente, você vai conseguir basicamente comprar o seu Ethereum com SLP direto na Ronin. E isso é uma maravilha, é por isso que a SLP subiu. E o que você vai fazer? Você vai precisar criar uma conta na Binance, ok? Criou a conta na Binance, você vai lá na sua carteira, visão geral. Quando você clica na visão geral, vai aparecer isso aqui. Você clica em depositar e aí você deposita o dinheiro que você quiser, né? Se você quiser depositar dinheiro, se você quiser depositar alguma criptomédia que você tenha, vem aqui nessa opção. Se você quiser depositar dinheiro, você vem aqui. Aqui eles aceitam o PIX e é muito mais fácil de fazer tudo, né? Fazendo isso, você vai só selecionar. Você vai continuar aqui a transferência bancária, mas vai PIX assim, tá? Pode confiar. Clica em continua, coloca a quantidade que você quer colocar no Binance aí para comprar o seu SLP, né? Que mais tarde vai ser convertido para Ethereum. E você vai pegar isso, você vai continuar. Você coloca a taxa, coloca a taxa não, coloca o valor, paga o PIX, o pagamento cai um, dois minutos depois, tá? É bem rápido, às vezes leva segundos mesmo, porque é PIX, né? Afinal. E aí, feito isso, você vai ter aqui, você volta ali para a sua carteira, vai para a visão geral de novo. Você vai ter aqui na sua carteira BRL. O BRL, galera, ele não é negociado diretamente nas plataformas de trade aqui, mas calma que você pode converter ele para dólar tranquilamente, ok? Tem o mínimo aí que você precisa, mas enfim, olha só. Eu acabei de gravar o vídeo ensinando vocês com o aço negro lá, né? Do Mirford, pegar o Draco, esfacar o Draco. Você vai pegar o seu BRL que você tiver aqui, você vai colocar o BRL aqui em cima, e você vai colocar aqui embaixo o BUSD. O BUSD, ele é negociado diretamente aí nas plataformas da Binance, ok? Você coloca aqui o BRL que você tiver e converte ele para BUSD. Você clica aqui em converter depois que vai aparecer o botão, e aí você vai converter todo o real que você tem para dólar. Esse real convertido para dólar, você vai usar ele para comprar o SLP. Quando a gente comprar o SLP, você pode, eu não sei se dá para converter aqui direto, eu acho que dá para converter aqui direto, SLP. Dá para você já converter aqui direto o seu dólar. Olha só, isso aqui a gente vai fazer agora, tá? Ou então, eu vou tentar fazer de uma maneira melhor, que vai um pouco mais de tempo, que é fazer um trade, fazer um tradezinho. Como que a gente vai fazer esse trade, galera? A gente vem aqui em Trade e clica em Clássico. Fica no trade clássico e tudo mais, isso aqui é uma plataforma bem tranquila, ó. Teve essa alta, agora, opa, isso aqui não é um SLP, não. A gente vai vir aqui nessa barrinha de pesquisar, a gente vai pesquisar SLP. E aí a gente vai pegar a coisinha de SLP para BUSD, galera. SLP para BUSD. Olha só. Está mantendo, está lateralizando, né? Por aqui. Caso bata nessa linha aqui, vai ser bom para a gente, ó. A gente dá uma olhada mais ou menos quanto que está essa linha aqui, como que está. Eu vou colocar uma ordem para comprar o SLP a 10,79. 0,10,79, ó. A gente vai comprar o SLP a 0,10,79 BUSD. Isso aqui é para cada SLP comprado, né? E aí, geralmente, você vai ter essa quantia toda em dólar, né? Você coloca aí o máximo que você tiver. Ou então, se você quiser comprar, sei lá, só 40 dólares e tudo mais, você coloca aí esses 40 dólares em SLP. Feito isso, a gente colocou nossa ordem aqui, a gente vai clicar em comprar SLP. Assim que o preço bater na região ali que você previu, né? Assim que o preço bater essa região, a sua ordem está aberta aqui. Quando essa ordem for completamente executada, ela vai sumir daqui. Se você quiser uma coisa mais rápida, só vai lá e converte. Só vem aqui em converter e faz isso. Eu estou tentando fazer isso aí para comprar um pouquinho a mais de SLP e tal, né? Mas, enfim. Feito isso, depois de você converter, a gente vai fazer uma coisinha que a gente vai lá em... Cadê? Cadê? A gente vai em... Nada, a gente vai na nossa carteira de novo. E na nossa carteira, a gente vai pegar o SLP que a gente comprou aqui, que eu já tinha comprado, né? Eu já tinha depositado e feito o processo, mas agora eu vim incrementar um pouco com o dólar. Enfim, a gente vai clicar aqui no nosso SLP e a gente vai procurar... Cadê? A gente vai transferir ou sacar. A gente vai sacar. Criptomoeda. A gente vai pegar o SLP. A gente escolhe a rede Ronin. Olha só a taxa. A taxa vai ser muito barata. E a gente vai... A gente copia o endereço da sua Ronin, né? Você tem a Ronin lá. Espero que você tenha a sua carteira Ronin. Todo mundo sabe que a carteira para entrar no X-Infinity é a Ronin. Eu vou pesquisar aqui para vocês, para vocês olharem como é que é. Ah, não. Isso aqui é o que a gente vai usar depois. Então, peraí. Ronin. Ronin Wallet. Essa aqui... Não existe aplicativo no celular ainda, tá? Se eu não me engano, então não se enganem. Essa aqui é a Ronin Wallet. Você baixa ela aí. Coloca a extensão no seu coisa. Cria a sua conta. E você copia o endereço da sua carteira Ronin. E aí você coloca o endereço dela aqui. Colocando o endereço da Ronin aqui, você vai selecionar... Ué. Ué. Será que eu tenho que colocar 0x? 0x. Já é transferindo ativos para a sua carteira Ronin Wallet, por favor. Então, eu coloquei Ronin. Eu coloquei Ronin e era para ser assim, hein, família? Eu vou ter que dar uma pesquisada. Porque se a gente fizer isso aqui errado, a gente perde o dinheirinho, né? Isso aí não é legal, não. Então, peraí que a gente vai dar uma pesquisada direito e ver o que está acontecendo. Galera, é isso mesmo, tá? Eu só fui confirmar, porque se não, se eu fizesse coisa errada, além de tomar o prejuízo para mim, eu ia dar prejuízo para vocês também, né? Isso aí não é legal. Então, a gente vai em sacar, tá? A gente vai no SRPA, a gente clica em sacar. A gente copia o endereço da Ronin e a gente vai colocar o 0x aqui no lugar da Ronin, ok? A gente vai colocar 0x. Ó. Aí a gente clica na Ronin. Se a gente, ó, se estiver transferindo ativos para a sua carteira Ronin, por favor, substitua Ronin para 0x. É o que a gente está fazendo. A gente está pegando o nosso negócio da Binance e está enviando para Ronin. A gente vai tirar o Ronin e vai colocar 0x. Eu compreendo. Ok? Feito isso, a gente coloca o máximo de SLP que a gente tem aí. E olha só, a taxa da rede, galera. Olha a taxa da rede. Olha que coisa legítima. Um SLP. Um SLP, galera. A gente vai pagar um SLP de taxa para enviar o SLP da Binance para a Ronin. Feito isso, galera, eu vou abrir aqui. Eu não vou fazer agora porque eu estou esperando chegar o pagamento da minha escolinha para eu montar o outro time, tá? E aí, lembrando que o meu time vai ser de escolinha também. Se alguém estiver interessado aí, entra no meu Discord que caso alguém saia dele, porque eu acho que essa altura do campeonato pode ter alguém já responsável pelo time, né? Enfim, vamos lá. A gente vai aqui na Katana. katana.roninchen.com É isso aqui, galera. A Katana é a DEX da Ronin. E o que você vai fazer? Você vai trocar o seu SLP por Ethereum, pelo W-Ethereum, né? O Ropt Ethereum. E o que a gente vai fazer? A gente vai pagar, se eu não me engano, 0,3% de taxa. Eu acho que é isso. Eu acho que realmente é isso. E o que a gente vai fazer? Você vai pegar o seu SLP que você transferiu lá para a sua Ronin. Você vai entrar aqui na Katana.roninchen.com Barra swap. Não, só coloca katana.roninchen.com Ó, vamos lá mostrar para vocês. Aí aparece aqui, já aparece direto no swap, tá? Você seleciona aqui o SLP. E você troca. Você coloca o SLP lá em cima. Seleciona aqui a quantidade de SLP que você quiser. E vai converter diretamente, né? Pelo... Como é que fala? Para a Ronin. Pela Ronin, né? A gente dá aprovada aqui no SLP. É uma coisa que não custa taxa nenhuma, tá? Só para deixar claro aí para vocês. Esse approve aí, ele não custa nada, tá bom? O approve, geralmente quando é na MetaMask, né? Você paga sim uma certa taxa. Mas aqui você não vai pagar. Então, feito isso, a gente vai só aprovar. Depois que aprovar, a gente vai vender, né? O nosso... O nosso... SLP por Ethereum. É só clicar em swap. E pronto, galera. Sucesso. Seja muito feliz com o seu Ethereumzinho aí. Contando o seu time de X-Infinity. Ok? Galera, espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Porque isso é uma coisa que eu mesma estava procurando muito. E não tinha ninguém explicando. E agora que a gente tem essa DEX, né? Aí da própria Ronin. A gente já consegue realizar essas trocas aí. Sem ter que pagar aquelas 600 reais de taxa para mais, às vezes. No Ethereum. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Deixa o like se eu te ajudei. Se inscreva no canal. Porque eu tenho... Eu faço live de X-Infinity todos os dias às 9 horas. lives de X-Infinity todos os dias, 9 horas da noite. Entre lá, manda um salve para mim. Se você me conheceu através desse vídeo também. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu fui.